No restaurante do Elf, não pode falar. Mas aqui, daí eu chote burro pra dar um soco. Bora, vou tentar pegar o rastro que eu consigo. Precisa negar o estomacinho. Z� Hab regulatory, quando ele esteja em alguns lois. Não ainda, não ainda, não ainda não, Mais ele esteja em alguns, presença no time de balanquiagem e diamo esses dois. Então, vamos futuramente. Vamos futuramente e trimestre em algumas peces avocadas. O que é isso?